Olha, um foragido do sistema prisional há três anos foi preso pela polícia civil na Zona Norte Teresina. O irmão dele tinha sido preso ontem. Ixi, Marinho, que é bem isso, Tony Black? Tá bem, foragido, o irmão tá preso e hoje foi ele. Olha aí, ó. Imagina o gosto que tem a mãe, a mãe, né? A mãe. Hein? Delegado, essa mãe, eu tenho a informação aí na tela do plancadão. Tony Black, olho de águia. É, olha só nós temos essa daí, o Tony Black que garante o homem matéria. O homem que mais faz matéria na televisão do estado do Piauí. Não tem um repórter policial como ele. A Globo não tem, o SBT não tem, as emissoras da rede de oxigênio também não tem. Só aqui no balanço geral tem Tony Black, olho de águia, voando alto, piando e amostrando. Terceira delegacia seccional, Polícia Civil do estado do Piauí e 22º DP, região da Santa Maria da Codipa. Olha só quem chega aqui. Delegado Samuel Silveira. Delegado, o senhor tá trazendo aqui uma prisão. Quem é aquele homem que está na carroceria desta viatura da Polícia Civil? Veja só, esse rapaz se encontrava foragido do sistema prisional, já tem mandado de prisão. E hoje nós conseguimos fazer a recaptura. É faccionado. Todas as investigações levam a esse sentido. E no momento da prisão nós encontramos inclusive uma arma de fogo, bem escondida, mas uma equipe dedicada à procura, à busca, conseguiu achar num fundo falso, na geladeira da casa, a arma de fogo. E agora a gente encaminha para a justiça para os procedimentos adequados. Qual é o detalhe? Desde ontem nós estávamos diligenciando na captura dele e do irmão dele. Ontem fizemos a prisão do irmão, hoje conseguimos capturá-lo. Ambos são pertencentes a uma facção criminosa e as informações que nos chegam, inclusive, é que eles seriam aí vinculados à parte de disciplina da facção. Então está aí, ele agora vai descer, está aí o Erlon aí, descendo com o preso, algemado aí até os pés, até porque a própria polícia já disse que o homem aí é faccionado. Eu vou conversar aqui com ele, na chegada ele já foi aí, Tony Black, quer dizer que tu assiste a programação da TV? Não, rapaz. Assentei tudo. E você, qual é a sua pena? Ou seja, o que você deve à polícia? Não, é só um mandato desenredinado. Logo, logo nós estamos na ativa aí, todo mundo, a tropa em peso, reunida. De novo? De novo, primeirão no comando, na tropa. Primeiro comando? Sim, primeiro comando na ativa. Está aí, ele, segundo ele... Caboeta vai rodar, deixando bem frisado. Como é, como é? Caboeta vai rodar, deixando bem frisado. O Caboeta está sabendo já? Está sabendo, o Caboeta deve estar ciente lá. Segundo ele, o Caboeta está sabendo. Realmente, olha, delegado, é até assim, sei lá, é realmente um afronto até à própria sociedade, à própria polícia. Você vê pela própria postura que mesmo preso, né, demonstra periculosidade, ameaçando um contexto após o eventual retorno. Nosso trabalho é juntar os indícios de prova suficientes para realmente instrumentalizar o poder judiciário para que ele seja adequadamente punido. Este, que já havia sido preso, conseguiu fugir do sistema prisional e toda a equipe da terceira delegacia seccional empenhada ao máximo na região que vai da Grande Santa Maria da Codipe até o final da Pedra Mola. Inclusive, pedimos o apoio da população para sempre colocar informações à disposição da polícia. Mas o fato é que nós estamos empenhados em proteger essa mesma sociedade, tirando de circulação os bandidos. Na lente, estou na tela da TV Antena. Tá! Tchau!